Eles me dizem é um avanço imenso com ela, cê só bola as vela Isso é mesmo, sou sob nome ou cê só é sequela Mas pera a fela, não pá pra cá se só for pra atrasar Vem de a capela pros beat, nós apela sem nem pensar Subir, cair, estourar, falir, sei lá, fugir Dessa bolha de que isso é ser um MC Manda um free pra eu ouvir, mostra um som bom e novo Até que eu te passo uma guia no seu dia a dia, já vira rotina babado meu bobo E ainda vale ressaltar Um boicote de papo fraco, só falar nunca vai constar E pra te lembrar, entre linhas é o nome, sem síndrome, um dole forte no suporte O microfone, money, sony, scrap Impane os dama e não entende, auditório lotado, show de flow Então vê se se aprende, compreende, chegamos com os tamo e tamo pra interar Três moleque, os beats sempre no apetite de virar E eu tô focado nessa porra que o meu parça Mic check, estúdio trancado, eu faço o que faço e nunca vou de graça Falar, cês vai falar Fazem fácil, sei o jeito É fácil mirar, meu estúdio contato, agora meus calo não quer sair correndo pra lá Só um vários ano, focado nessa fita Agora não caio por falso negócio, eu puto no show querendo furar fila A chapa, o foco é só aqui, vem que tá teno Grave no beat, quando é metrado, um quarto é vontade, o resto é talento Letra fuzil, métrica bandoleira Quem disse que não tem espaço, leva o fácil de primeira E eu vou te buscar se eu te ouvir falar besteira Pro meus mana eu caço e mato, feito um rato de piqueira E eu não sou pago pra fazer, mas falam se eu fizer Cês não querem saber, e julgam se eu disser Não pagam pra eu fazer, mas falam se eu fizer Cês não querem saber, e julgam se eu disser Se você não tô de bobeira, ah, você levanta a bandeira Vai atirar então melhor mirar, não me envolvo senão vou sentar de primeira Virado de segunda a segunda-feira, zoar inspirado em colheira A banca confirmou, ninguém passa pano, passa rasteira E o que eu faço é fazer o que eu faço, né? Então vem pra regaço, cada vez mais que eu olho pra trás Não dá pra respirar e tem menos espaço Me assina, deixa que eu traço, cabeça em consciência eu amasso É fogo na meta e fogo no pavio, Trump em fevereiro, quero os dólar em março Eu vi que ser independente depende de nós E falar muito não adianta, o que adianta é ter voz, tio Sem massagem, pesado e bruto É que eu tô plantando agora, pra depois colher meus frutos Patom, pam, pam, pam Patom, pam, pam, pam Baram, pam, 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 baram, pam, 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 baram